Hoje nós estamos aqui no interior de Frederico Westphalen, na propriedade do associado Sérgio Ceolim. Junto com a família, o seu Sérgio está fazendo um investimento grandioso aqui no interior de Frederico Westphalen. Mais de um milhão de reais investido em um aviário que tem a capacidade para alojar mais de 50 mil aves. E o grupo Creluz está mais uma vez como apoiador desse projeto, disponibilizando a energia elétrica. E a Creluz é parceira, a gente ali fez um pedido de trifasear a rede, eles prontamente atenderam o nosso pedido e a gente está aí com a rede pronta, ligada, já luz, tudo. Na verdade a Creluz foi peça fundamental para sair essa granja, pois ela prontamente já trifaseou a rede para nós podermos instalar o empreendimento. Que se fosse uma rede bifásica ou monofásica, não teria como a gente construir. Então já prontamente trifasearam a rede, botaram o transformador independente para nós, uma energia elétrica 100% sem problema nenhum para nós poder tocar o investimento. Porque a gente vendo os filhos felizes não tem dinheiro que pague para a gente, né? Porque se saísse de casa a gente ficaria dois sozinhos, daí era mais complicado, né? E assim ele foi e voltou e está trabalhando com nós. Nós ficamos muito gratos por isso. Mostrando um pouco mais desse trabalho desenvolvido e projetado para o crescimento da propriedade com a implantação deste novo aviário ligado na energia do grupo Creluz. Voltamos na próxima semana. E aí